Oscar Freire 1560, um apartamento para quem acredita no Surreal, na rua mais famosa de São Paulo. Um universo repleto de história, legado e inovação. Um lugar cheio de experiências, magia e sensações. O Oscar Freire 1560 possui apartamentos de 174 metros quadrados e 217 metros quadrados, com 3 e 4 suítes. Aqui, o extraordinário encontrou o endereço perfeito para morar. Legenda Adriana Zanotto